Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, pega a visão galera, finalizaram aí o guarda-roupa nosso aí da casa Maromba Altenz, mano, chegou junto, já tá aí, feitinho pra nós aí, ó, todas as divisórias Pega a visão do guarda-roupa pra galera, Maromba que vinha aí, a galera que vinha dormir aí, ó Pega a visão O guarda-roupão tá pronto, camas estão prontas, tá tendo Colchão, então, falta bem pouca coisa, falta instalar a TV no painel, né, falta bem pouca coisa Já instalamos aqui já os vidros aqui, pro cara tirar foto, medir shape e tal Mediu, colocou o espelho no banheiro aí já, ó, banheiro funcionando Vamos ver, falta bem pouca coisa agora, hein, Celso Trouxe o parceiro nosso aí pra passar uns dias aí, pai, gostou, ó o bike aí, pai Tá bem? Vamos, tranquilão Curtiu a casa aí, pai? Ah, tá da hora pra caramba, velho Pra galera de São Paulo aí, né? Tá top pra caramba, velho Fui na madrugão hoje lá, peguei o whey pros meninos já, ó, aí, ó Só não bota shape porque não quer, né? Agora não tem como é, tem desculpa não, tipo Porra, rapaz, aí, né, irmão? Agora a cobrança é maior, hein? Agora, cobrança aí vai ir em piso Bom, os caras estavam te zoando, pai, que você tava fazendo frango no bagulho de sanduíche Você viu, velho? Você chegou vendo os comentários? Vi, mas tava lendo lá Mas quem faz frango no bagulho de sanduíche, pô, já viu isso? É, maromba, né? Os caras quando lê maromba faz suas pés Já tô com queijo, presunto, maionese Mas aí, todo mundo de dieta, o cara chegou com o que aí? O cara chega com a marmita com feijoada Não, eu trouxe um bolo Bolo, pai, qual a chance? Bolo de chocolate Bolo de chocolate Então é isso, rapaziada Tamo terminando a casa Falta detalhes, falta internet Falta ainda os móveis dos Xolas aqui jogados Da molecada do game Tem sofá E logo menos quem viu a construção de baixo aí, mano Tá mudando Falta ainda a cortina E é isso, viu o nosso iniciando? Consideriza no like aí, tamo junto Bruxaria tá acontecendo E por onde eu passo, arrasto o multidão Revolução continua crescendo E hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável Com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... Já estreei o tênizão Pós treino não Posso treinar 20 minutinhos de cardio Olha os caras até o derrota Cardio de princesa Mas tá no cardio Pinta com nós aí Tô meio perdido Perdido aí, para quebrado? Calma aí, calma aí Os caras no cardio Tô muito focado E pré-treino, bom? Caralho, mano Não tô conseguindo enrolar direito Caralho, bom pra caralho Quero ver todo mundo motivado O que você colocou lá? Ah, o bicho é misturado tudo O que tem, mano Eu só misturo Eu sou um mago do mestre Eu tô treinando baixo cargo, mano Eu consegui suar pra caralho E... O treino rendeu pra caralho Isso aí Posso treinar agora? Tô com fome? Curtiu casa comer? Vamos Bora Mano Só os caras me fazem vir na... No mercado Só vocês pra eu fazer Nossa Que saudade Essa hora no mercado, pai Uma hora da manhã, velho Qual a chance, mano? O que vocês estão fazendo aqui, pai? O que nós estamos fazendo aqui no mercado? Tem que comprar a travesseira, né, pai? Vai chegar Tô mutuando mesmo Ponte, rapazada Não tava esperando esses dois aí Vieram gravar pra grofo E falaram Vou dormir na casa Eu falei, mano Tem beliche Mas não tem travesseiro Não tem lençol Olha lá, o carro Vai passar, vai passar não Não deixa ele passar não Não deixa passar não Passou Não deixa não, não, não Vai, vai, vai Aí eles falaram, mano Eles vão dormir aqui Vou dormir aqui, mano Então não tem lençol Não tem travesseiro Então é uma hora da manhã Os caras vão dormir na casa maromba E tamo vindo comprar travesseiro Nem só, velho Os intrusos, mano Comprar travesseiro, pai Isso é o mesmo travesseiro que eu durmo Quanto tá essa porra aí? Festival de travesseiros Aqui no S Tá quanto? Não tem preço Tem que passar na máquina Tem preço sim, pô Festival Deve tá barato esse festival aí Não tem preço? Como é que vou comprar o bagulho sem preço? R$19,90 Quanto? R$19,90, ó Porra, vida Dá pra levar tudo isso aqui, ó Caralho, levar tudo não Mas pega 10 aí, pai Não, 10 não 10 é muito, né? Eu tô sentando Eu não tenho dinheiro não, mano Isso eu Esse dia, mano Lá o cara do colchão Tava dando travesseiro E tu nem foi pegar a travesseira Nem foi, pô Mas esse é bom, não Não que o dele seja ruim É o que eu durmo isso aí, sabia? Ele ali é melhor, pai Ele ali não tem travesseiro ruim pra caralho Ah, caralho, mano Os caras ainda querem... Ainda sou exigente nessa porra Me dá uma moradinha Ainda reclama Nossa senhora O que você tá morando lá? Se quiser não... Pega 5, pelo menos aí Pô, ele nem pegou o carrinho, mano Quero que leva na mão O que é isso aí? Pedredom, né? Quanto custo? R$50 R$50,00 R$50,00, pô R$200,00 aqui Não me fala que vocês vão fazer eu pagar Só porque eu vou usar, né? Eu vou subir sem o cartão, mano Esqueci o cartão, sabe? Falta agora o que é o lençol, pô Domina o lençol, né, pô O que é isso aí, pô? Deixa eu ligar, mano Um lençol de cima, um lençol de baixo Uma fronha Tá bom Quanto tá? R$35,00 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 Tá bom Tu vai dar isso aí, pô? É, vai dar uns descontos Que vai ser no meu cartão, né? Mas não com pagamento de nada Vai, Toburo Você aprendeu a jogar futebol, hein? Os caras, uma hora da manhã, pô Joga Travesseiro, não Travesseiro é tudo Acho que nem o edredo, né? Quanto vai dar a brincadeira? Quanto? R$400,00 R$400,00 Vai dar R$100,00, pô? Vamos ver qual coisa é dele Tá na moeda mesmo, cadê? R$100,00 Saca, saca Saca, saca Acabou na gravada? Sem gemer Depois que você desligar a câmera, eu falo Mas, rapaz, tô liso, pai Tô liso Parcela Parcela em quantas, moço? Lá tá com o crédito, a gente pode vir aqui, tá bom? Mas tá rico, parcela Porra, poder parcelar em 12 Pode inserir o cartão Porra, derrota Deus vai ajudar a nós em parcelar em 12 12, 12, moço, por favor 12, 12, 12, 12, 12 Cartão de crédito, chama no 12 Chama no 12, chama no 12 Vai até R$500,00 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 Quem pediu? Eu vou sair daí Eu mais um Vai Caralho, pai Caralho, mãe Eu pensei que você ia trazer uma ativação pra casa Falei, maluco Chama o brother aí pra trazer uma ativação Vou aproveitar, né Nessa semana que vem Eu vou aproveitar pra Despedir da barriga Ah, que legal, mano Vem pra ver o papão nos colchão Vai lá, pai Pra ver se dá Poxa na galera Isso aqui acho que é pra pôr Tem o que é pra pôr no travesse É um bisseiro. Vamos ver aqui. Conheci ele não? Não conhecia, mano. Tô prazer aí. Pelo de cima, né? É. Eu tô embaixo. Vou tirar aqui o plato. Presente? Posso levar pra casa ou não? Não, é esse aqui, mano. O derrota! Júlio, sabe o que eu pensei que fosse? Aqueles cajaros da Bíblia. Não é, não é, tá ligado? Eu também achei que era. Transforma o quarto, não sei porquê. Tocou-te a bundinha, vai ter errado. Vai dormir aí com o dredom novo. Dredom, vê se tá quentinha. Quentinha, pai. Qual que é o Spiders ali que chegou com nós aí, pai? Esse é do Siriguejo, é isso mesmo? Do Bob Esponja? Qual que é esse aí, velho? Se liga, pai, que a gente trouxe pra você. Exclusividade. Esse é um tênis exclusivo, foi uma promoção do que fizeram da Nike, galera, do Bob Esponja. Pega a visão, Patrick, velho. Pesado ou não é, mano? Curtiram, rapaziada? Pesado, mas na real, mano, já não tem mais nas lojas no Brasil, né? Não tem, cara. E se dá direct lá, vocês têm ainda? Ah, a gente vai dar um jeito e vai chegar lá pra vocês, né? Seguinte, rapaziada, vou deixar o Instagram aí da rapaziada da Spartans aí, que sempre somando com os tênis que eu curto, mano. Sempre somando com os tênis mais relíquia que existem na face da Terra. Isso aqui no Brasil foi uma promoção. Não só no Brasil, no mundo, né? No mundo todo, né, mano? Não tem como. Bob Esponja ganha toda a galera, né, velho? Mas aí, pai, os caras falaram que você fala muito, agora você vai ficar quieto aí. Qual foi, pai? Pesado, né? Pesado, é o seguinte, aqui são os três que trabalham juntos. Aí eu falei pro cara, mano, fala você, porque o mano ali fala pra caralho. Fala pra caralho. Começou a dar risada. O cara falou, você fala demais. Eu falei, ah, vou ficar quietinho na minha, né, mano? O Toguro falou, tem que ser só tava. Tá intimado ali, pai. A gente conhecia ele há 10 anos. O Toguro, ele conhecia aí um dia, ele já sabia que... Mas é isso mesmo, galera. Eu tenho percepção de tipo marketing, tá ligado? A hora que eu fui trocar ideia com ele, ele foi falar um bagulho de academia. Pra chegar no objetivo, que era analisar o shape dele, ele passou por 20 minutos. Mano, você só quer ver o shape, né? E não, ele tipo, 20 minutos e fala, você nem se tocou nisso, né? Não, ele me toquei, mano. Eu falei, Toguro, você acha que dá pra subir? Não, mas foi uma parte que brisou, mano. Que eu treinei um dia com o meu amigo, o meu amigo falou que era shape bom, eu nunca tomei bomba. Não, foi, contou a história toda. Mas você viu, galera. Mas é o seguinte, mano. A Spartan Sneaker é uma empresa aí que chega com a gente. Já tem quanto tempo que vocês fazem esse trabalho? Dois anos já, Toguro. Dois anos. Eu, pelo menos, sempre indico. A rapaziada nunca teve reclamação. O que é reclamação? Você comprar um tênis do Patrick ser falso. Ou não ser explicado que é uma primeira linha. Se tiver, existe uma primeira linha. É até cheiroso, né, pai? Fala aí. É até cheiroso, né? Cheiroso pra caralho. E esse trampo que vocês fazem aqui, mano? Então, Tog, basicamente a gente tá levando a arte pra todo mundo aí. A gente tá basicamente fornecendo algo que ninguém vai ter, só você. Nem seu pé direito e esquerdo vai ser igual, mano. Isso é um bagulho exclusivo? Então, esse aqui é o do Alex Mapele, ele pediu pra gente. Ele queria algo basicamente com fogo e a gente fez aí e trouxe pra ele. Pra quem quiser aí tá tendo coisa exclusiva como você. Eu mesmo que faço. A Esparta que faz. E aí é só dar um alô na gente. Porra, vou deixar o Instagram, o WhatsApp da galera aí também. Esse fone, pra abrir, Zé. Qual que é a vantagem dele que você treina? Você explicou pra mim? Então, basicamente assim, não tem fio. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, mano. E vocês tem lá a pronta entrega desse? Pronta entrega. Esse daí tá com um estoque bem grande, inclusive, viu? E pra rapaziada que vim do Instagram, dá pra fazer por quanto? Então, vai dar por 130. A gente joga um link lá exclusivo e o pessoal compra. Ah, já é no site já? Isso. Esse daí é no site direto, pronta entrega. Um a 10 dias úteis e ele já tá lá na sua casa. Caraca. Se morar em São Paulo, é lindo. Ele é Bluetooth? Qual é a parada? Não tem fio? Não tem fio, mano. E aceita em iPhone e tudo? Aceita tudo, mano. O volume é ótimo e excelente, velho. Então, rapaziada. Pô, que ideia. Vou deixar o Instagram e o WhatsApp da galera aí. Se vocês se interessarem pelo fone. Ou pelos tênis, mano. É mais tênis exótico. Tênis que eu curto. Tênis coloridão. Você não vai lá comprar um tênis do exército gol dele. Tem tênis aí, pai? Tem, mas é errado isso aqui já. Isso é raro isso aí? Isso é raro. Caralho. É da Bape, pai. É da Bape. É da Bape isso aqui, pai. Já não acham mais. Mil dólares, pai. Quem que é isso aí, brother? Tá mais? Deixa eu ver isso aí. Respeita a milagueria, cara. Tá louco? É da Bape isso aqui. Mano, eu vou lá saber o que é da Bape. Esse take é isso. É caro mesmo? É caro, é caro. É remédio, né, pai? Então, é porque Bape, Gucci, Louis Vuitton, Supreme, é tudo caro. E vocês tem esses tênis lá, se pedir? Não tem, mas aí, né? É caro, mãe. Mas tem. Mas tem. Tem algum outro aí de feirentão ou não? Só caixa? De feirentão tem esse aqui, ó. Tá pra ver pra nós aí? Esse é o Travis Scott, hein? Exclusivo também. E vocês descolam tudo isso aí que vocês vão... Tem até adesivinho, mano? Esse daqui eu vou te mostrar a bruxaria desse aqui, ó. Você, Taguro, que trava de cadarço, trava de meia... Esse daqui sai, ó. Você põe aqui, ó. Ah, eu gosto dos meus coloridos, pai. Eu curti mais, né? Mas, ó, você muda essa parada que chama sushi, né? Dá pra pôr vários, enfim. Caralho. É um raro ter esse esse aí? É, mano. É uma ediçãozinha já com dificuldade de achá-lo. Quanto custou nesse? 26, mano. 2.600 reais? Esse daí é caro, né? E se você vê de longe que o cara tá usando um bagulho desse? Ah, vê, né? Quando você joga o flash, daqui tudo brilha. É refletivo, pai. É refletivo. Caralho. Então, rapaziada, vocês que curtem uns tênis exclusivos aí, mano? Entre em contato com o rapaziada aí. Tamo junto. Qual é a doideira do bike aí? Vai dormir sentado? Pô, ele vai, é só que cai o... Mas por quê, pai? Você vem, né, filho? Eu já sou idoso, já. Eu sou igual, igual velho. Eu quero ficar dentro de ao peito, tá ligado? Caralho. É eu, papagaio pitando lá. Caralho, vai dormir lá. O bom que o sofá é bom, né, pô? Depois que fica velho, né, tem cada um. Tá quantos anos, meu? 35. Tá velho, pô. Acabou nós. O pneu rodou murcho aí, né? Então é isso aí, galera, ó. Tá todo mundo... Vai dormir hoje, pai? Também? Tá aí, ó. Eu tô morando aqui. Como que eu não vou dormir aqui? Então tá bom. Essas bolsas aqui pode pôr já no guarda-roupa, né? Então até eu vou dormir hoje aqui, mano. Próximo vídeo será... Primeiro dia de dormir na casa. Primeiro dia. É o seguinte, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Queria agradecer a todo mundo que tava junto. E eu descobri, mano. Cama, mesa e banho, gasta pra caralho. Você que tem uma empresa de cama, mesa e banho, quer entrar em contato com a gente, manda direct pra gente lá, arroba Toguro. Ou manda e-mail pra gente aí do marketing, arroba shapenexplicável.com.com Chegando. A gente imposta. Tamo junto. Vamos agregar. Essa é a intenção. Ajudar todas as pessoas que tão junto. Marketing, arroba... shapenexplicável.com Não, tem o BR. Eu também fiquei pensando se tinha o BR, mas não tem, né? Tem. Tem .com.br, que é o site. Então é isso. Finalizando. Tamo junto. Só Fideriza fez como será essa primeira noite aqui do Toguro na casa.